Os municípios já começam a aplicar a vacina contra a gripe e a preocupação das autoridades de saúde é em relação à vacina contra a Covid. Isso porque muita gente deixou de tomar as doses de reforço. Eu converso agora com a gerente de imunização da Secretaria Estadual de Saúde, a Clarice Santos, sobre esse assunto que, inclusive, pode prejudicar, se pessoas acham que não, né, gerente? Mas pode prejudicar essas flexibilizações que a gente já está vendo, esse retorno, né, da vida aí sem máscara. Se a pessoa não vacinar, não garantia a sua dose de reforço. Bom dia pra você. Bom dia. É justamente isso. A nossa situação epidemiológica hoje está um pouco mais confortável graças ao sucesso da vacinação contra a Covid. Então, é necessário que as pessoas continuem se vacinando, complete o seu esquema vacinal, tome a dose de reforço. E para aqueles que ainda não receberam nenhuma dose, procure a unidade de saúde mais próxima de sua casa e vacine. A vacina é a forma mais efetiva de prevenir a doença, né, o caso grave e a hospitalização e o óbito. Agora, gerente, eu conversando com algumas pessoas, sabia que tem gente que nem sabe que tem a dose de reforço disponível, que tem, né, esse direito de tomar a dose de reforço. Você tem esse número, esse dado dessas pessoas que ainda não tomaram a chamada terceira dose também? Sim. Hoje nós já estamos aí com o registro de mais de 2 milhões de pessoas que não receberam a sua dose de reforço. Lembrando que esse esquema, ele é recomendado para pessoas com 18 anos ou mais. Ou seja, se você já tomou a primeira e a segunda dose e já está com intervalo de 4 meses da segunda dose, você deve tomar a sua dose de reforço. Agora, existe um desserviço enorme também em relação à imunização, né, gerente? Muita gente fala, ah, tem, né, a terceira dose, tem as fake news em volta aí da vacina. Como que a secretaria tem feito até mesmo para combater essa falta de informação, essa informação errada que gera a baixa procura da vacinação contra a Covid? Realmente, tem circulado ainda falsas informações em relação à segurança da vacina. Contudo, os dados epidemiológicos, a ciência, tem demonstrado à população a segurança da vacina, demonstrado o quanto foi importante a gente vacinar grande parte da população. Hoje, o estado de Goiás já conta aí com 75% da sua população elegível para vacinação com 5 anos ou mais vacinada. E é isso que está proporcionando hoje nós já melhorarmos a nossa situação epidemiológica, deixarmos já de estar utilizando as máscaras, ter reduzido significativamente as hospitalizações e os óbitos. E a secretaria, ela tem trabalhado incansavelmente justamente orientando a população em relação à importância de se vacinar. Recentemente, nós fizemos o dia V de vacinação, que proporcionou aí a toda a população do estado a abertura dos postos ao final de semana, foi uma mobilização estadual extremamente importante para aumentarmos a nossa cobertura vacinal. Agora, a gente precisa contar com o apoio da população ainda nesse combate contra a pandemia, que não acabou a pandemia, nós só estamos em uma situação mais confortável. E para permanecermos nessa situação e sairmos dessa pandemia, é necessário que as pessoas se vacinem, mantenham seus esquemas atualizados. Agora, quem está assistindo a gente, ainda não tomou a terceira dose, como que faz para tomar? Aí também tem outra vacina, você ouviu aí, né, gerente? Eu estava falando da questão da vacina da gripe. Antes, existia um prazo, um intervalo entre uma e outra, agora não tem mais essa desculpa. Quem é idoso, ainda não garantiu a terceira dose, vai tomar da gripe, também pode tomar da Covid junto, não é isso? Sim, inclusive é uma excelente oportunidade. Já vai tomar a vacina contra a influenza e já toma sua dose de reforço. E aqueles idosos que já estão com 80 anos ou mais, que já estão no momento de tomar a sua segunda dose de reforço, também pode tomar as duas vacinas tranquilamente. Pois é, agora tem, só para a gente não confundir, tem essa quarta dose, mas é para idosos acima de 80 anos, né? E aí o pessoal sempre fica perguntando, a dose de reforço, que é a terceira dose, ainda é só com a Pfizer, o imunizante da Pfizer, ou existe a mesma recomendação que hoje existe para a quarta dose, que seria mudar, né? Mudar. Se você tomou um imunizante, tomado outro. Bom, a recomendação do Ministério da Saúde é que a terceira dose, que é o primeiro reforço que está recomendado para a população com 18 anos ou mais, ele pode ser feito tanto com a vacina do laboratório da Pfizer, como da Janssen, como da AstraZeneca. E também para a população de idosos com 80 anos ou mais, que já está no momento de tomar o seu segundo reforço, também pode ser administrado tanto a vacina da Pfizer, a vacina da Janssen ou a vacina AstraZeneca. E para vacinar é só ir com a carteirinha e com o documento de vacinação, qualquer horário aí que o posto estiver aberto? Sim, as unidades de saúde, elas permanecem abertas das 8 às 17 horas, então qualquer pessoa que ainda não está com o seu esquema vacinal atualizado, está no momento de tomar a sua dose de reforço, pode procurar uma unidade de saúde, que as equipes estão preparadas para receber vocês. Obrigada, Clarice Santos, gerente de imunização da Secretaria Estadual de Saúde. Obrigada pelas informações.